Você está assistindo a TV Cidades, o canal da cidadania. Você está assistindo a TV Cidades, o canal da cidadania. Você está assistindo a TV Cidades, o canal da cidadania. Você está assistindo a TV Cidades, o canal da cidadania. Você está assistindo a TV Cidades. Você está assistindo a TV Cidades. A TV Cidades, o canal da cidadania. Isso é Porto Velho. É a TV Cidade a cabo, canal 7 para você. Mostrando a realidade de Porto Velho, como ela é. Realmente, Porto Velho tem isso, tem as coisas maravilhosas. E a TV Cidade a cabo, onde você pode sintonizar aí na sua casa, via internet. Também no canal 6, você pode acessar a nossa televisão e ver toda essa programação que a TV convencionais não mostra. Então, nós estamos mostrando aquilo que o povo gosta, aquilo que o povo participa. A TV do povo, a TV que faz a comunicação, que faz a voz do povo. TV Cidade, canal 8. Vai lá. Vai saindo lá. A gente encosta ele aonde? Aqui, né? TV Cidade, canal 8. Presente aqui nos festejos de São Francisco. Hoje, dia 4, 4 de outubro, se comemora-se o dia de São Francisco, o padroeiro dos humildes e das pessoas pobres. Já que São Francisco era uma pessoa que tinha um poder econômico muito bom e, vendo a pobreza das pessoas, decidiu se dedicar a toda a humildade. E aqui do meu lado, o pároco da Igreja Catedral, o nosso padre Fontenelle, que vai falar aos telespectadores um pouquinho dessa história de São Francisco. São Francisco é o padroeiro da ecologia sobre a sua vida, viver o evangelho de tal forma, amando a Deus, aos irmãos e à criação. Por isso, a sua vida foi na humildade, na simplicidade, no serviço à evangelização e na caridade. Então, um exemplo para nós, se nós queremos sermos grandes no reino de Deus, nós temos que primeiro aprender a amar e a servir no nosso dia a dia, dando o nosso testemunho cristão e assumir nossa missão. Então, hoje, celebrar São Francisco é olhar para a realidade que nos cerca, de tanto sofrimento, de tanta dor, da crise, do desemprego, da guerra, buscando a vida, a dignidade, a paz e a preservação da criação, que também tanto ele amou a criação, como defendeu essa criação. Todos os irmãos, como toda a obra de Deus, que nós também possamos fazer o mesmo no nosso dia a dia. O que significa São Francisco para todos nós, principalmente para a população, a maioria da população, que crê em Jesus, crê em Cristo e que crê em São Francisco, também é o padroeiro, o protetor das pessoas humildes e simples. Porque Francisco se fez pobre e humilde, se identificou com tal forma com Cristo, que na sua vida recebeu as próprias estigmas de Jesus Cristo, as chagas, né? Na sua humildade e simplicidade e generosidade. Então, vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho no seu dia a dia, ele chamou a atenção, não para si, mas para as pessoas se voltarem para Deus e para servir a Deus no seu dia a dia. Então, os pobres, todo o povo, significa o São Francisco porque ele viveu a sua vida de forma verdadeira e autêntica, como, de fato, professando com palavra, mas também com obras, a fé em Deus e o amor aos irmãos. Padre Pontineiro, logo mais estará acontecendo aqui a procissão que vai levar o Santo Padroeiro nas ruas de Porto Velho para, assim, fazer com que as pessoas possam, as pessoas que têm fé, mostrarem o seu carinho, a sua tamanha fé, a cura das suas doenças, das suas enfermidades para com o Santo Padroeiro. Então, o senhor fala um pouquinho, como é que vai ser esse trajeto aí da procissão que sairá daqui da nossa igreja São Francisco? Então, a procissão de São Francisco, a primeira igreja São Francisco é a primeira igreja de Porto Velho. Então, é o santo, digamos assim, a mais popular aqui da nossa cidade. Então, o São Francisco é o santo do povo, né, pelo seu exemplo, por tudo que ele fez e mostrou para nós na sua vida. Então, nós vamos percorrer mais uma vez a nossa cidade mostrando a devoção, a fé em Deus e também o exemplo de São Francisco que arrasta a multidão pelo exemplo de vida que ele nos deu e pela intercessão que, com certeza, ele faz por cada um de nós junto de Deus. Então, ele é um santo popular pela vida, pelo exemplo, pela intercessão, com certeza, que ele faz por nós junto de Deus, que é amor e misericórdia. Agora, padre, logo mais a procissão, haverá aqui uma comemoração, né, como vocês podem ver aqui o pátio da nossa igreja São Francisco, né, já rodeado, tomada de fiéis, aqueles que têm fé, aqueles que gostam de São Francisco, que são devotos de São Francisco, que estão todos espalhados aqui, esperando a hora da saída para, naturalmente, participar dessa carreata maravilhosa, dessa procissão. E eu quero, naturalmente, compartilhar com você, telespectador, que está em casa, ouvindo a gente, assistindo a gente pela internet, TV a cabo, canal 6, o canal do povo, mostrando a realidade, um pouquinho da realidade da vida. E como é que vai ser aqui, depois da nossa procissão, o festejo aqui da comemoração? Bom, nós temos a quermestre aqui, na comunidade de São Francisco, como também lá na catedral, após a missa festiva, em honra a São Francisco. Então, procissão, oração, a eucaristia, e depois, confraternização, nas quermestres, que vão ter, tanto a comunidade de São Francisco, como na catedral, em prol da evangelização e da reforma da nossa catedral. Portanto, aí foram as palavras do nosso baroco-geral, da nossa arquidiocese de Porto Velho, o nosso padre Pontinelli, que falou para vocês aí, telespectadores, da TV Cidade, canal 6, canal 8, 6 Net, canal 8, a cabo, onde você está aí, naturalmente, vivenciando essa história do marco que foi São Francisco, né? Essa igreja que foi construída, a primeira igreja construída aqui, na Segunda Guerra Mundial, aqui em Porto Velho. Então, nós estamos muito felizes em fazer esse trabalho, mostrando o que é Porto Velho para você, através da TV Cidade, canal 8, para você ver e mostrar a realidade. Nós estamos vendo aqui muitos fiéis, pessoas que são devotos, que tiveram algum tipo de enfermidade e que hoje estão aqui, crendo que São Francisco de Assis pode curar essas pessoas, como vocês podem ver, muita gente aí que estão aí com fadas, né? O estilo que São Francisco era humilde, simples e andava até descalço naquela época, né? Pelengrinando e ajudando os pobres, os humildes, aquelas pessoas necessitadas. E como tem pobres e como tem pessoas humildes, né? Apesar desse mundo que nós estamos vivendo hoje, globalizado, de tantas coisas ruins, né? Tantos roubos, tantas arrogâncias, tantas ignorâncias, tantas coisas acontecendo no nosso país, no nosso mundo, né? Vivendo uma controvérsia. E, mesmo assim, ainda tem pessoas simples e humildes, que têm fé em Deus, têm fé em São Francisco, como vocês podem ver, São Francisco, né? Ele é o santo dos humildes, dos pobres, daquelas pessoas necessitadas. Então, a TV Cidade está fazendo o seu papel, mostrando isto é Porto Velho. TV Cidade dando continuidade aqui, em cobertura da festa de São Francisco, que acontece hoje, dia 4, aqui em Porto Velho, na sua sede em São Francisco, aqui na Pinheiro Machado, né? Então, nós vamos aqui conversar com a dona Eunice, ela que é devota de São Francisco, não é isso, dona Eunice? Sim, sou devota de São Francisco, porque eu fiz uma promessa e alcancei essa promessa. Que maravilha! Qual foi a promessa? Qual foi o problema que fez a senhora pedir essa promessa para São Francisco? Eu peguei um desastre de carro, aí consegui ficar viva. Então, está com cinco anos que eu venho para a sessão de São Francisco. Legal! Obrigada, viu? De nada! Seja muito feliz! Você tem muita fé em São Francisco? Tenho muita fé! Todos os anos está aqui? Todos os anos eu estou aqui! E a senhora mora onde? Hã? A senhora mora onde? Eu moro na rua... Eu tenho 80 anos! Qual é o bairro que a senhora mora? Eu moro no bairro Imbratel! Imbratel! Que legal! Muito obrigado, Dona Eunice! Ela que é uma pessoa devota de São Francisco, né? E que como vocês podem ver, muita gente que teve algum tipo de enfermidade, alguma situação de doenças incrível, né? E não pôde curar com a ajuda dos médicos, mas pediu a ajuda de São Francisco. E São Francisco, com certeza, como um santo poderoso, milagroso, ajudou essas pessoas e hoje elas vêm de vários lugares pagar suas promessas aqui na igreja de São Francisco, localizado aqui na Pinheiro Machado. Então, nós da TV Cidade, mostrando isto é Porto Velho, para todos vocês. Como vocês podem ver, a população está aqui, toda já concentrada, logo mais, acredito que a procissão deve sair às 17 horas, deve estar saindo já a procissão, e todos devem acompanhar essa procissão importante. É muita gente participando, e isso é a TV Cidade. TV Cidade mostrando para você a realidade de Porto Velho. É? Sofrido, jovem, caralho. É boja, né? É boja, né? É boja, 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 é boja. É boja, 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 é Estamos comemorando a peça de São Francisco E aqui vamos conversar com uma senhora Que ela está toda a caráter de São Francisco Qual o seu nome? Raimunda A senhora mora onde, dona Raimunda? Eu moro lá na Castanheira No Castanheira, é bastante longe para vir para cá É sinal que a senhora tem muita peça em São Francisco, não é isso? Eu tenho uma devoção com São Francisco desde 1993 Pra cá eu venho, rindo todos, todos os dias de São Francisco eu venho E eu me pedi porque eu tinha canso, né? E aí eu já sarei do canso para sempre, não sinto mais nada Graças a Deus, fiquei boa, né? Há quanto tempo a senhora já faz essa caminhada? Ah, desde 90, aí eu fui em 93 Aí eu fui em 94 que eu caminho A senhora vai continuar até o resto da sua vida? Até o resto da minha vida Tem muita fé em São Francisco É muito prazer em São Francisco, eu caminho O que é que São Francisco representa na sua vida? Ai, é muito maravilhoso, tem as histórias dele muito maravilhosas E eu me encanto o sol, né? São Francisco Sou lá da Maria de Nazaré e de Mino Jesus As duas igrejas que eu participo mais Nas outras também, mas no Mino Jesus e Maria de Nazaré Mas aí todos os anos a senhora vem para a procissão de São Francisco? Todos os anos, com muito prazer Venho caminhar, caminho descalço, com muito prazer Que maravilha, eu estou vendo que a senhora está aí já se preparando Já toda caráter, né? Está se preparando, daqui a pouco vai acompanhar a procissão Com muita fé em São Francisco, é isso? Tenho muita fé Foi um santo que eu me peguei com ele e fui curada Que maravilha, parabéns dona Raimunda E a TV Cidade fica muito feliz em ter a senhora aí como uma pessoa maravilhosa Que faz parte do nosso Porto Velho, da história de Porto Velho, tá bom? TV Cidade é presente aqui na festa de São Francisco Nesta quarta-feira, 4 de outubro de 2017 Isto é Porto Velho Vamos ali na frente e ver se a gente pega alguém ali na frente Opa, olha a água Esqueci da água Opa, olha a água TV Cidade na festa de São Francisco Mostrando, isso é Porto Velho Estamos aqui acompanhando nesse momento A igreja está cheinha de fiéis Esses fiéis estão firmes na fé de São Francisco Todos eles estão aqui acompanhando o texto Que é um texto importante A igreja está lotada de fiéis Pessoas que vieram aqui prestar sua solidariedade E mostrar sua fé Em São Francisco São Francisco Que é o santo padroeiro dos humildes As pessoas realmente necessárias E agora Estão sendo celebradas agora Também a novena E encerramento para logo mais acontecer A procissão Está sendo realizada aí Com a população participando da novena Importante Mostrando assim os fiéis São pessoas de várias idades Idosos, crianças É Pessoas que vêm de todos os lugares Estão aqui Participando Principalmente pessoas que vêm de longe Dos bairros mais longínquos E que vêm aqui Naturalmente Fazer parte Desses festejos de São Francisco Que começou Na semana passada Hoje é o último dia de encerramento Então Todos aqui Estão aqui Firme Forte na fé Acreditando que São Francisco Possa curar As suas enfermidades Como de fato Já aconteceu Como vocês já verificaram Os depoimentos Como vocês podem ver Várias pessoas se formando Em filas Para vir aqui Até o santuário De São Francisco Onde eles querem Pegar Onde eles querem pegar Na imagem de São Francisco Que fica localizado Aqui Dentro do Sacário Onde as pessoas Vêm demonstrar a sua fé Apenas Pelo menos Mostrar O quanto São Francisco É importante O que eles representam Para toda essa população As pessoas humildes Simples Você veja A tamanha fé Que essas pessoas Têm em São Francisco Basta Pegar Na imagem E eles têm a sensação De estar Em contato Com São Francisco Intercedendo por eles Para que eles possam Ser curados Da sua supermidade É uma forma Que as pessoas Que os fiéis têm De agradecer Ao Santo Padroeiro Por tudo aquilo Que ele tem feito Para essa população Sofrida População Que muitas vezes Passa Muitas dificuldades Né E dificuldades financeiras Dificuldades na saúde Nas doenças Né Então Nas dificuldades familiares E eles vêm Vêm se apegar Com São Francisco Que é o santo Humilde Né É um santo Que olha pelas causas Das pessoas simples Humildes E necessitadas Então As pessoas Vêm demonstrar A sua devoção Aqui em São Francisco Nessa linda imagem Que está aqui Diante da igreja Né De São Francisco E As pessoas estão Dando continuidade A um texto Maravilhoso É um texto Que todos os anos É feito Com a população Que fica no interior Da igreja E as pessoas Rezam esse texto E logo mais O texto As pessoas vão se formando Lá fora Onde fica o carro Que vai levar O santo São Francisco Em procissão Então todos eles Estão aqui Né É Reunidos Numa Num só objetivo A fé A fé Que se resume Em duas letras Mas que é muito importante Na vida de cada um Ser humano Principalmente do cristão Porque se o cristão Não tiver fé Ele não vai chegar Em lugar nenhum Ele já A fé É o caminho Para as curas Das doenças A fé É o caminho Para a felicidade Das pessoas Por isso Elas estão aqui Proferindo sua fé No nosso Santo Padroeiro São Francisco Já que hoje É a festa De encerramento E o dia Principal O dia Que se comemora O dia De São Francisco Padroeiro Dos humildes Dos pobres Dos necessitados TV Cidade A TV De Porto Velho Amém Amém De mim Um instrumento De vossa paz Senhor Da fé Vindo De vossa paz Então É muito bom É muito bom É muito bom Vocês vão ter que ajudar De uma música Eu não sei De uma praga Mas eu estou pensando Naquela assim Encerramento Encerramento De um povo A rezar Maria Mãe De Jesus Ensina A teu povo E a tua Pai Do meu Senhor Jesus Ensina A teu Pobo A rezar Maria Mãe De Jesus Que um dia A teu Pobo E a terra E na terra Vai ver A luz Que um dia A teu Pobo E a terra E na terra Vai ver A luz Maria Maria Dignora Nossa Maria Que foi Minha Mujer Ensina Teu povo Teu jeito De ser O que Deus Fizer Ensina Teu povo Teu jeito De ser O que Deus Fizer O que A gente conseguiu Tata o leitinho Olha só Agora a gente vai ficar um pouquinho em silêncio Vamos chansar um pouquinho a pós Daqui a dez minutinhos Nós vamos rezar um peixe doloroso Aí Vamos fazer a bem e bem Certo o silêncio Porque nós estamos aqui já nos preparando pra posição Tá bom? Então Vamos tentar ficar no silêncio Vamos tentar rezar com o coração da noite da nossa alma E daqui a dez minutinhos nós vamos rezar o que é coro Amém? Obrigado. A TV do povo, a TV que mostra a realidade do povo. Isto é Porto Velho. Nós estamos aqui dando continuidade à festa de São Francisco, o padroeiro dos humildes, dos pobres, das pessoas necessitadas, desamparadas, as pessoas que acreditam na fé em Deus. E aqui vamos conversar com uma devota de São Francisco. Qual o seu nome? É Maria Helena. Maria Helena da Silva. Quantos anos a senhora tem, dona Maria? Tenho 76 anos. E a senhora mora em qual bairro? Eu moro no bairro Conquista, no bairro Costa e Silva, Rua da Associação. Legal. Diga uma coisa, a senhora todos os anos veio aqui participar de festejos de São Francisco? São Francisco, a missa, a profissão. Já alcancei a graça de São Francisco e vejo outras pessoas alcançarem a graça de São Francisco. E graças a Deus, hoje eu pedi que São Francisco me ajudasse, que eu viesse à profissão e à missa e ele me ajudou. São Francisco é um grande apóstolo de Deus, ele era jovem, tinha de tudo na vida dele, abandonou para servir a Deus e ser feliz na vida dele e ajudar os pobres necessitados. E hoje em dia São Francisco, é uma coisa, e hoje estou aqui em São Francisco, é um apóstolo muito milagroso, muito poderoso, é o apóstolo de Deus. Legal. Dona Francisca falando aqui para a TV Cidade, a TV sua, aquela que está aí na sua companhia todas as noites, 24 horas, isto é, Porto Velho. Amém. Mais uma vez. Amém. Vamos agora todos juntos saudar o nosso Santo Amor. Vamos chegar agora bem forte. Santo Anjo do Senhor. E vamos agora então iniciar o texto doloroso. O primeiro mistério, nós vamos contemplar a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo, um já de outro das ouvidas. Vamos oferecer esse mistério para todas aquelas pessoas que nós conhecemos, que estão sofrendo de depressão, de angústia, de solitão, de aflição, de desespero. Sempre que alguém que a gente conhece, que está meio abatido, meio caído, apresente ao Santo Amor do Coração de Jesus, para que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser lá e fortalecer. Amém. Amém. Vamos fazer como a gente fez anteriormente. A metade mais nova, a primeira parte. Boa tarde, povo de Deus. Todos aqui reunidos para essa festa de São Francisco. Vamos fazer tudo com imensa alegria. Aquele que é o protetor dos animais, o protetor da casa comum, sintam-se orgulhidos durante essa festa. Vamos sempre tomar cuidado ao redor, cuidado com os nossos irmãos, cuidado com a nossa casa. E vamos sempre orar por todos, por todos pelo nosso planeta, pela nossa cidade. Lembrando a todos, que ali na barraca do Binho, encontra-se à venda a camiseta da festa de São Francisco, em pedras querido, preço de R$ 35,00. O mar e os frutos em paz e alegria, cantando amores ao Deus da criação. O passado, os ventos, animais, o sol, a lua, os arvorentos chamam todos de ontem, sorriu aos pobres, seus amigos preferidos. A TV Cidade, isto é, Porto Velho, mostrando a festa do Padroeiro de São Francisco, que está acontecendo hoje, na festa de encerramento, dia 4 de outubro de 2017. Vocês podem, amigo telespectador que está em casa, ouvindo, assistindo a TV a cabo, a TV Cidade, canal 8, assistindo e vendo a programação que está acontecendo aqui na comunidade de São Francisco, aqui na Pira Machado, no bairro do Olaria, onde muita gente veio, os devotos vieram de vários lugares, de vários bairros, estão aqui mostrando a sua devoção para o Santo Padroeiro, que é São Francisco. Todas elas já estão se aglomerando, logo mais, a procissão deve já acontecer, nesse momento, a equipe de canto da São Francisco e da Arquidossédia de Porto Velho, a nossa catedral, estão aqui já ensaiando alguns cantos, para que realmente possam, quando o carro sair como andou, naturalmente, fazer o acompanhamento, e as pessoas vão cantando atrás, São Francisco vai saindo na frente e as pessoas, os devotos vão atrás, mostrando, assim, o seu ato de fé para com o Santo Padroeiro. Muita gente mesmo, nessa festa bonita, nós temos uma quantidade enorme de pessoas aqui, né, aglomeradas, fiéis, que vieram aqui prestigiar a nossa festa de São Francisco Padroeiro, dos pobres, dos humildes. Nós vejamos também que tem muitos idosos, os idosos vieram participar dessa festa, né, os idosos que são pessoas sofredoras, humildes, doentes, mas, realmente, saíram das suas casas e vieram mostrar a sua fé para com o Santo Padroeiro, São Francisco. Isso é que é importante, a fé sobrevive, a fé permanece em cada um de nós. E essas pessoas que vieram para cá, vieram mostrar a devoção para o nosso Santo Padroeiro, São Francisco. Então, neste momento, vocês podem ver como está realmente muito bonita a comunidade, né, aqui de São Francisco. Muita gente, em todos os lugares, vieram para cá fazer parte dessa festa. Essa é criança, é criança, é jovem, é pessoas cadeirantes, pessoas doentes, com moletas, pessoas que foram curadas através da fé de São Francisco. E aqui vocês podem verificar, na frente da igreja já tem muita gente se aglomerando e, naturalmente, para fazer acompanhamento da procissão, que é muito importante, né, olha como está o trânsito, né, o trânsito está um pouco conturbado, devido a ser ainda, é, a meio da semana, o trânsito, muita gente está trabalhando ainda, mas, mesmo assim, muita gente compreende a importância que tem São Francisco. Portanto, você, que é devolta de São Francisco, que neste momento, que está assistindo a nossa TV Cidade Canal 8, na sua casa, no seu sofá, tranquilo, que a fé de São Francisco, ela realmente é encontro no seu coração e você possa rezar também junto, né, e possa, cada vez mais, vivenciar a fé nesse Santo Padroeiro, o Santo dos Humildes, o Santo dos Pobres, o Santo que veio trazer a paz para aquelas pessoas humildes, tá certo assim? Então, muitas comunidades estão vindo, participando, comunidade de todas as comunidades, todas as igrejas estão aqui presentes para participar dos festejos de São Francisco de Assis, certo, que se encerra hoje, dia 4 de outubro de 2017. TV Cidade, isto é, Porto Velho. Aqui, vamos falar essas bandeirinhas, conforme a gente está chamando, você que entrega a paróquia e as comunidades da paróquia, Aê, obrigada, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, a você que integra a paróquia e as comunidades, Nossa Senhora do Rosário, você está aí? Aê, muito obrigada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Aê, muito bem-vinda, a você que integra as comunidades e a paróquia, Nossa Senhora de Fátima, seja bem-vindo, seja bem-vindo a Lá, e você, eu entendo em nós, que integra as paróquias e comunidades, Nossa Senhora das Graças, aê, muito bem, seja bem-vindo. Vamos fazer as bandeirinhas, você já está bem-vindo, você está muito bem-vindo, se está bem-vindo a Lá, e você, eu entendo em nós, que integra as comunidades, Que venha participar Que venha participar Seja bem-vindo, neném Seja bem-vindo, neném Alegria, gente! Que venha participar Que venha participar Que venha participar Que venha participar Vamos lá, saindo do primeiro setor Chegando ao segundo setor Vamos dar nossas boas-vindas Novamente para o setor 2 Nossos amigos, nossos irmãos Da comunidade, São João Bosco Cadê vocês, meus irmãos? Vamos dar essas baterias Para a gente identificar vocês São Cristóvão, sejam todos muito bem-vindos Meus irmãos de São Cristóvão Bem-vindos também Nossos irmãos de São Luiz Gonzaga Que vamos também dar aquele abraço A que ele seja bem-vindo Para os nossos irmãos da Sagrada Família Sejam todos muito bem-vindos Meus irmãos para essa nossa festa Vamos dar um bom dia Vamos dar um bom dia Seja bem-vindo, neném Seja bem-vindo, neném Paz, me vem pra você Que venha participar Paz, me vem pra você Que venha participar Seja bem-vindo, neném Seja bem-vindo, neném Seja bem-vindo, neném Paz, me vem pra você E viva São Francisco! Viva! E é sobre as bênçãos. Vem de onde vier, chega e de onde chegar. Não importa o lugar, é importante que vem viva. E você sempre será vivo. Que bom que você é bem viva. Que bom que você chegou lá lá. Este nosso encontro mais alegre, mais bonito, agora vai ficar. Que bom que você é bem viva. Que bom que você chegou lá lá. Este nosso encontro mais alegre, mais bonito, agora vai ficar. Este nosso encontro, é do povo de Deus. Então vem, caraca, é o importante que vem viva. Que bom que você é bem viva. Que bom que você chegou lá lá. Este nosso encontro mais alegre, mais bonito, agora vai ficar. E agora vamos dar um viva São Francisco, que toda a fortuna ele escute. E viva São Francisco! Viva! E no José Operário. Meus irmãos de São José Operário. E cadê os nossos irmãos de Santa Luzia? Sejam todos bem-vindos, sejam acolhidos por todos nós. Nossos irmãos, nossas irmãs de Nossa Senhora de Nazaré. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai a Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o teu mundo, do nosso bem, em Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o teu mundo, do nosso bem, em Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém! Vamos com calma, deixando o andouro, o carro de som se posicionar. Nossos ministros. São bem-vindos, pois estava voltando você aqui. Pois estava voltando você aqui. Só estava voltando você aqui. Bem-vindo ao nosso irmão. Olha a alegria, a pão da manhã. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está chegando. Bem-vindo, bem-vindo. Seja bem-vindo. Só estava voltando você aqui. Só estava voltando você aqui. Bem-vindo ao nosso encontro. Bem-vindo a você, ditador. Tem alguém de setor 5, ditador aí? Olha só. Tem alguém de paróquia Nossa Senhora de Lourdes? E lá na região missionária, alto-ladeira, Jacir Paraná, Botomão, Morrinhos. Você, meu irmão e minha irmã, todos aqui, visitantes, na comunidade, morador. Que todos tenham um pouquinho de cuidado. Com as rodas, com o pneu, com o caminhão. Atenção ao idoso, atenção à criança. Não vamos jogar lixo no chão. Porque a casa comum é a nossa casa. Logo, precisamos exercer a nossa cidadania, certo? TV Cidade na festa de São Francisco. Hoje, nessa quarta-feira, aqui em Porto Velho, se comemora o dia de São Francisco. O padroeiro dos pobres, dos humildes, dos necessidades. E, neste momento, a tua TV Cidade, Canal 8, continuando, fazendo assim, a cobertura dessa festa de encerramento de São Francisco. Já começam os preparativos para a festa, né? Para a procissão que vai começar agora, às 18 horas. A procissão que vai acontecer agora, com milhares de fiéis que estão aqui, já, aos arredores da nossa igreja. E também, posicionados aqui na Pinheiro Manchado, para começar essa festa, essa caminhada de fé, de amor e devoção ao Santo Padroeiro São Francisco. É uma festa maravilhosa, que acontece todos os anos, anos e anos, pessoas e pessoas vêm prestigiar, vêm demonstrar sua fé, seu ato de fé, aqui no São Francisco, né? Essa festa maravilhosa, que acontece todos os anos. E São Francisco é assim, é sinal de humildade, de amor, de paz, onde as pessoas vêm, né? Com a sua dedicação, com o seu espírito de amor, de fé. Isso é que é. São Francisco, demonstrando assim, que é um santo forte, um santo que realmente cura as enfermidades daqueles que precisam, daqueles doentes. Que realmente ajudam aqueles necessitados, aquelas pessoas que tanto precisam de um amparo, não é? Tanto precisam de um auxílio, e às vezes não tem, e recorrem a São Francisco. Vocês estão vendo a comissão de frente aqui, né? Das pastorais, muito bonita, por sinal, organizada por todas as pastorais, as pastorais carcerárias, certo? De todos os lugares, muito bonito, uma organização maravilhosa, que vocês estão vendo aqui pela nossa TV, Cidade, Canal 8, Via Cabo. Onde você presencia, realmente, a verdadeira história de Porto Velho, a verdadeira história de fé, de amor. E nesse momento, vamos lá, início, a caminhada de pé, de amor, certo? Que vai ser puxada pelo padre Fontenelle, que é o pároco geral da nossa Arquidiocese de Porto Velho. E que vai reinger essa, né? Essa procissão tão bonita, que já está começando agora, com o tocar do sino. Porque o sino representa a paz. O sino da paz de São Francisco, onde as pessoas vêm de todos os lugares, né? Participar dessa festa maravilhosa, de encerramento, essa caminhada de fé, de amor, de esperança. Isso é muito bonito, maravilhoso. E a nossa TV, Cidade, se orgulha de estar mostrando esse trabalho pra vocês. Mostrando esse lado, né? Tão importante, enquanto, nesse momento, milhares de pessoas estão aí sendo sufocadas, com tantos problemas, com tantas dificuldades, os ricos querendo ser mais ricos, os poderosos querendo ser mais poderosos. As pessoas humildes estão aqui, prestando a sua homenagem a São Francisco, a sua devoção a São Francisco, que é o santo padroeiro dos humildes, dos simples, das pessoas necessitadas. Santo padroeiro dos doentes, dos acamados, dos idosos, né? Daquelas pessoas desamparadas pelas famílias. Então, São Francisco é o santo que amou, de tal forma, a simplicidade, o carinho, a humildade, que não conseguiu ser aquela pessoa rica, né? Ele abandonou tudo aquilo que ele tinha, né? Tudo aquilo que ele tinha em mão, uma família boa, maravilhosa, né? Com poderível econômico, até bom. E ele vem do sofrimento do povo, ele vem do sofrimento, né? Daquelas pessoas com enfermidades, muitos tinham aquelas feridas no corpo, muitos eram abandonados naquela época da guerra, muita gente abandonada, triste, né? Humilhadas e escravizadas naquela época pelos seus senhores. E São Francisco se comoveu com essa história, se comoveu com o sentimento do povo, se comoveu com a doença do povo, se comoveu com o sofrimento do povo. Então, São Francisco, ele representa o amor, a paz, né? Do sofrimento do povo. Então, se hoje esse povo vão estar aqui reunido, prestando esse momento de fé, é porque São Francisco fez muito, né? Fez muito, muito, muito por aqueles que precisam, por aqueles que necessitam. Aqui temos milhares de pessoas, nós temos crianças, nós temos pessoas jovens, nós temos pessoas de idade, pessoas portadoras de alguma doença que já, devido a fé em São Francisco, muitas, milhares, já foram curadas da sua enfermidade. E a gente fica muito feliz, nós da TV Cidade, Canal 8, temos esse carinho especial para mostrar para você, telespectador, que merece o nosso respeito, o nosso carinho. E a TV Cidade, Canal 8, é isso aí, é Porto Velho, mostrando a realidade, mostrando aquilo que é verdade, mostrando a fé, a fé da Igreja Católica, a fé que as pessoas têm em Deus, a fé que as pessoas têm em São Francisco, a fé que as pessoas têm que existe um só Deus, e que esse Deus rege todo esse mundo, e que está rodeado de santos maravilhosos, e um deles é São Francisco, São Francisco, que é aquele santo dos humildes, e você está acompanhando, neste momento, a abertura da procissão. TV Cidade, a TV de Porto Velho, isto é, Porto Velho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, sacadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, sacadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, sacadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, balancemos as ponteirinhas, vamos saudar os ponteirinhos, vamos alegrar sobre todo o Deus, vamos levantar as pedras também, a luz da espiritual, pedimos sobre a cidade de Porto Velho, sobre nossas caminhões, sobra nossas crianças, a nós descei. A nós descei divina luz. Amém. Amém. Salve a mão dos filhos do sol 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 Amém. 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 O homem recebe uma missão especial. A ele foi dado um papel mais importante que aos outros céus. Deus confia ao homem o papel de guarda da criação. Por isso, Deus mantela o homem do claro. Sopra em suas narinas. Planta no jardim e coloca o homem ali para cultivar e guardar. Pobre de Deus, cantemos juntos, Onipotente e Bom Senhor. Pobre de Deus, cantemos juntos. Alegria do povo de Deus, alegria de um povo que tem fé, alegria de um povo que crê. Muitos são os elementos que apontam o desequilíbrio causado pelo pecado do homem e que gera consequências em toda a criação. São apresentados rios poluídos, árvores queimadas, pessoas que morrem pelos terremotos, pessoas acometidas por doenças, tudo isso simbolizando o caos no qual a criação se encontra envolvida. Povo de Deus, cantemos juntos, bom e potente e bom Senhor. Povo de Deus, cantemos juntos, bom e potente e bom Senhor, a Tia honra, glória e louvor. Todas as bênçãos que te nos vem e todo o corpo te diz amém. Deus continua sendo o seu Senhor e ele sendo a soberania sobre ela. do interior da própria revelação, exerce o desejo de Deus, pela preservação e cuidado com a obra criada. Para isso, colocou o homem no jardim com a vocação de cultivar e validar a criação. Povo de Deus, cantemos juntos, bom e potente e bom Senhor, a Tia honra, glória e louvor. Povo de Deus, cantemos juntos, bom e potente e bom Senhor, a Tia honra, glória e louvor. Todas as bênçãos que te nos vem e todo o corpo te diz amém. Quando o homem realiza esta vocação de cultivar e guardar a criação, consegue contemplar a grandeza de Deus em sua criação. No entanto, não é possível ao homem realizar esta vocação quando se descuida de sua origem e geração. Povo de Deus, cantemos juntos, bom e potente e bom Senhor, a Tia honra, glória e louvor. Povo de Deus, cantemos juntos, bom e potente e bom Senhor, a Tia honra, glória e louvor. Povo de Deus, cantemos juntos, bom e potente e bom Senhor, a Tia honra, glória e louvor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. TV Cidade, canal 8, o canal do povo, a televisão que é feita para você, fazendo cobertura aqui das festividades do Padroeiro São Francisco. Vocês acompanharam aí, desde o começo, com a transmissão ao vivo aqui da nossa TV Cidade, a procissão que deu início às 18 horas e já está se encerrando neste momento a procissão que teve a presença maciça do povo. O povo que tem fé, o povo que acreditou, né, acreditou em São Francisco, acreditou que São Francisco podia curar as enfermidades desse povo. E esse povo com fé, com amor, esperança, está aí acompanhando a procissão que neste momento está se encaminhando para a Catedral Sagrado Coração de Jesus, onde vai ter a missa de encerramento. E por aqui, nós estamos concluindo o nosso trabalho de hoje, não é? Edmar Aújo, a TV, de você que você vê, a TV, né, a TV Cidade, isto é, Porto Velho. Vamos levar essas velas, vamos usar nossas bandeiras, cantar com a alegria da devoção. E você está assistindo a TV Cidade, o canal da cidadania. TVC, o canal da cidadania.